Eita porra! Me derrubaram aqui, cara! Wow! O que? Como, como é que é? Estava no banheiro... Ele tirou aquela garota pobre... Eu pegou a minha mão... E então, eu voltava aqui... Eu já ouvi essa leitura... Da vida... Da cor... Agora, Kate está sendo arrumada de novo. Caralho, pô! E se o telefone do Torea ringe... Isso é verdade... Agora... Você pode me dar um exemplo de um fotógrafo? Eu não acredito nisso... Ok, se eu sou crazy... Eu poderia ir a sua câmera... Ou... Eu não posso, na verdade, reverter o tempo? Torea? Por que é isso? Tem o botão direito... É o LT... Pra voltar no tempo... Vamos voltar no tempo... Bora, câmera! Volta, câmera! Eu fiz! Eu, na verdade, fiz! Caralho! Top, velho! Essa viagem no tempo aí... Vamos tirar foto de novo... Caralho! Caralho! Não, eu quero responder... Quero responder... O nome do processo... Que dê a birth... A primeira... Seu... Fortress... É... Vamos dizer que nós estamos passando mal? Desculpe... Eu me sinto mal... Posso me excusar? Boa tentativa, Max... Mas você não vai sair tão rápido... Nós podemos falar mais depois da classe... Tem alguém que... Caralho! Jefferson quer me manter dentro da classe... E eu preciso de tempo para salvar aquela garota... O processo que deu por trás... É um pouco mais claro... Reflexa o estilo de marido... Agora você está totalmente... Estou em retro-zone... Sua face... Muito bem, Victor... O que se eu... Rápido de novo... Vamos voltar no tempo... Só para responder... Tem que ser esperto... Tem que ser esperto... O processo de daguerreio... Trabalha um pouco de detalhes... Deixando-os extremamente populares... Desde os 1800 anos... O primeiro americano de daguerreio... Eu acho que eu não voltei a tempo... Cara... Olá, Max... Desde que você capturou nosso interesse... E claramente... Quer participar... É... É um processo... É um processo... Esse aqui... Ih, pô... Se fosse eu... Já estava lascado... Que eu não ia saber responder, não... E alguém... Já está lendo bem... Como a pose... Boa trabalho, Max... O processo de daguerreio... Deixando-os extremamente populares... Principalmente... Porque... Deixando-os... A vida... Se todos nós... Desse voltar no tempo... E pudesse responder... Deixando-os extremamente... Imagina aí, pô... A parte não ia prestar não, pô... No dia... Iles deris... I'll fly out... Com o veneno a San Francisco... Onde... Você vai ser vendedor... E aqui... blockchain... E... Estão... E... Não... Estão... E... Vamos aqui falar com o professor de novo e falar com ele. Desculpe, Sr. Jefferson, posso falar com você por um pouco? Sim, desculpe. Não, Victoria, desculpe-nos. Eu nunca gostaria de falar com essas futuras estrelas de Void. Eu não estou evitando, apenas... Esperando o momento, esperando o... ...elusivo momento. Exatamente. Max, não espere demais. John once disse que a vida é o que acontece, por causa de se preocupar em outros lugares. Vamos lá, não deixe ficar em casa. Victoria, você ainda está em casa. Desculpe-me. Desculpe-me. A fotografia das futuras estrelas futuras estão em casa. Ei, Henning. Eu acho que John Lennon disse isso. Eu acho que John Lennon disse isso. A vida é o que acontece enquanto você está visitando outros lugares. Max, você está com tudo hoje. 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 Pronto, gostei. Gostei, gostei. Professor ficou feliz com a gente. Vamos lá salvar a menina, menina. Ei, não, não. Volta, não. Volta, não. Diga lá a criatividade. Eu espero que eu tenha o suficiente tempo para chegar ao bairro. Por favor, por favor. Eu não posso fazer isso, mas... Eles vão pensar em uma brincadeira. Corre, corre. Eu vou fazer uma cantada. Cante aí, então. Rápido, 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 rápido. Você sabe que eu não preciso. Essa história está acontecendo. Ok, Max. Retrace todos os passos. Eu coloquei a minha face. Eu cortei a minha foto. Depois... A... Butterfly flew in. E eu fiz uma foto. Eu não vou deixar ela. Eu não vou deixar ela. Eu posso dizer a todos que Nathan Prescott é um fã que bebe como um jovem e fala com si. Você não sabe quem eu sou e quem tu está ali. O que você está fazendo? Vem, coloque as coisas de fora. Vamos, coloque as coisas de fora. Senhor, eu preciso uma mão para abrir. Você não me disse. Você está tentando ficar em mais problemas para isso que drogas. Vamos mover isso aqui. Pega o martelo, pega o martelo. Eu demorei demais. Eu demorei demais. Move o caminho, pô. Pega o martelo. Cadê o martelo? Ninguém, nunca, nunca mais perdeu o seu rapido, não era? Pega o martelo de mim, mas não é uma... Eu não vejo que não me atreve mais de novo, fã. Outro dia de mal. Isso não aconteceu. Isso não pode ser real. Eu apenas pensei que a garotinha não me chamou. O que o diabo está acontecendo? Não se preocupe. Ei, você ouve aquele alarme de fogo? Isso significa que você deveria estar fora. Eu tive que usar o banheiro. As garotas sempre usam essa excusa. A excusa por quê? Ou o que você está fazendo. A sua face está cobrada em heels. Você não me desculpe. Então desculpe daqui, missy. Ou você está escondendo algo? Não. Obrigado, Sr. Madson. A situação está sob controle. Não há emergência aqui. Deixe, Sr. Caulfield, e, por favor, acolhe o alarme. Se é seu trabalho. Você parece um pouco estressada. Você está tudo bem? Estou... Estou... Estou um pouco preocupada sobre o meu futuro. Só isso. Você pode sempre confiar em mim. A bem que eu tirei o chat da tela. Você é doido, é? Ou você fez algo errado? É isso? Bem, Max. Fica comigo. Quanto tempo? Conta? Bora dedurar. Bora dedurar. Tem que ser mesmo... É no X. Pronto. Eu só vi o Nathan Prescott. Estou esperando uma arma. Estou esperando. Na sala de garota. Na sala de garota. Nathan Prescott. Você está certeza? Sim. Ele estava no bairro falando com uma arma. Eu vi tudo. Ele estava babando como louco. Ok, desculpe. 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 Então agora você viu isso. Sem ele ver você. Estava escondendo o chão. Eu tenho o direito de estar lá. É a sala de garota. Eu sei, eu sei. Eu só quero ser completamente claro sobre o que aconteceu. E o Sr. Prescott parece ser de uma família mais distinguida da cidade. E eu tenho sido estudantes de Blackwell. Então é difícil para eu ver ele brandir uma arma na sala de garota. Então, o que aconteceu depois? Então... Então ele saiu. Eu saí aqui pensando o que fazer. Você vai o burlar? Isso é uma carga séria. Eu vou olhar para o assunto pessoalmente. Obrigado por me trazer para a minha professora. Então é isso? Depois do que eu disse? Eu vou continuar essa discussão. Depois, na minha oficina. Por favor, vá fora com o resto da sua classe agora, Sr. Caulfield. Da para voltar no tempo. Se vocês quiserem que a gente volte no tempo para não contar. Vamos deixar assim. Não fará nada porque a família Prescott manda. É... significa que suas ações terão consequência pra você voltar no tempo e alterar o resultado. Não, a gente ia deixar isso aí. Vamos pra fora. Ele deve ser machista também, não duvido. Não, cara. Tem cara mesmo de ser escuro. Engraçado que tocou um alarme de incêndio e não tem nem filazinha. Então não é assim que eu imaginei nos Estados Unidos, tá ligado? Renata e Prescott, por favor, venha à frente do ofício. Obrigado. Rachel Amber. Ela parece tão esperança e bonita. Eu não sei o que aconteceu com ela. Esse dia tem sido tão exame. Tudo está acontecendo muito rápido. E nada disso faz sentido. Essas visões, essa... poder. Eu continuo esperando que eu me despertar mais uma vez. Mas se isso é um sonido, então eu não dormo. O que significa que de alguma forma eu fiz o meu tempo. Pois é, vamos descobrir o porquê. E é isso. Então, né? E aí? Sentou na fonte, aí vamos ficar o resto do dia da fonte? Tem que levantar? Ah, levanta rápido, irmão. Bicho, tem um esquilo ali, cara. Vamos tirar foto dele. Não dá pra interagir com o esquilo, não. Ah, eu queria tirar foto dele. Não dá pra chegar perto, pô. Qual é? Ah, eu queria tirar foto do esquilo, que sem graça. Dá pra tirar foto da fonte. Dá pra olhar. Eu acredito que os fundadores de Black Wolf iriam enviar cat se eles virem se virem o estudo de hoje caminhando como zumbis no seu telefone. Ah, que é como se fosse... A fonte do desejo. Pera aí que o Warren me mandou mensagem. Quero aí, quero aí, quero aí. Quero tomar um café depois da escola. Preciso de uma desculpa pra não estudar, por favor. Lembre de ver NEC, o Romantic no meu pendrive. E aí, mec, vamos botar pra quebrar. Pera aí, tenho que estudar pra uma prova física. Então, se vamos quebrar algo... Temos que medir a velocidade, não me dá minhas mensagens. E aí, mec, pode pegar meu pendrive e oferecer umas informações do espaço, alô. Foi malto na correria de intenso enquanto você é no estacionamento, tá legal? Você verá, minha cama está pronta até mais. Minha mãe, quem me manda mensagem é o Warren. Do casal Warren. E aí, tá ligado, ele é do Paranormal Witness. Tá ligado, né? Vamos abrir o diário aqui. Abriu outra página do diário. Ah, meu Deus, abriu três páginas do nada. É estranho, é tal, da foto, me senti perto de voltar no tempo, e aí... Ah, é isso aí. Não vou ler não, porque é muita coisa. Tirar a essência do jogo. Eu nunca vi alguém que se desculpe. Eu posso ir para um hambúrguer. Comer um hambúrguer agora. Juntos é o grupo de jogadores de ciência. Todas as quartas são jogos semanais. É, pô, é isso. Eu sou preguiçoso para ler. Vamos olhar aqui o... O Justin, o Justin, o Justin Timberlake. Vamos falar com o Justin Timberlake. Check out the max. Come to thrash? O Justin, o que vai ser o primeiro movimento? Vamos voltar no tempo, porque eu não sou menino. Voltar na mesma hora. Vamos falar com ele. Eu gosto de skatista, eu gosto de skatista, que a Max gosta de skatista. Vim, eu vim para um... Nosegled. Mas eu gostaria de ver alguém fazer um tri-flip. Pô, Zip. Você não é um poser. Não, eu só não posso skater. Oh, Zeke. Nós vamos destruir algumas ruas para você. O que você quer ver? Vamos... Vamos de tri-flip. Vamos de tri-flip. Tri-flip. Vamos ver o driver de toda essa ação. Oh, não. Ai, nossa. Você assistiu os tri-flip. Ai, deixa eu falar com o Trevor aqui. Eu vou tirar a foto do Trevor no chão, cara. Como assim, velho? Que pessoa em sã consciência está vendo o cara no chão. Depois de um acidente vai tirar a foto dele, pô. Velho, como assim? Dá pra falar com ele? Dá não. Velho, como assim, Daniel? Meu Deus. Pô, vamos falar com o Daniel aqui. Olha, ela pediu o WhatsApp dele aí. O WhatsApp dele aí. Esse gordinho é muito estranho, pô. Cara, vamos ser... Seria um mal. É uma honra, Daniel. Faz-me se sentir amuse. Fiquei que você deveria dizer isso. Eu estava apenas pensando sobre as minhas ruas. Rachel Amber. Você a conhecia? É difícil ver os cartas dela. Comecei a desenhar. O que aconteceu com ela? Então, o que aconteceu com ela? Tem que ter uma história. Ela acabou de começar a ir à classe. É difícil ver os cartazes dela, né? É difícil ver os cartazes dela, né? Ela acabou de começar a ir à classe. Ela tem um bom coração. Ela tem um bom coração. Ok. Então, por que você começar a me desenhar? Mesmo que eu tenho que ser um passo abaixo da Rachel. Não tem jeito. Você é um bom substituto. Pernaval. Eita porra. Desenha aí. Me desenha aí. Faz aí aquela fozinha. Oh, é uma boa postura. Ah, pô, a Mikes é bonitinha, cara. Aí ele vai desenhar um desenho de pauzinho. Se fosse eu desenhando, era muito isso. Passar o dia todinho aqui e não vou ver o meu amigo lá no estacionamento. Caralho, o cara se garante, pô! Meu Deus, quase um da Vinci. Deixa eu tirar uma foto do desenho. Essa ação terá consequências. Deixa eu falar com a gente. Eu gostaria de desenhar você em outra vez, se você quiser. Beleza, vai dar certo, cara, vai dar certo. Vamos dar uma desandada aqui pra dar uma exploradinha. Eita, não, 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 volta não, volta não. Eu queria correr. Não dá pra falar com ela aqui. Dá pra correr? Falar com a Estela aqui. Estela atuar. Ei, eu conheço você. Você é a nova criança do Jefferson. Não é ele incrível? É, eu não presto atenção na pergunta. Eu acho. Eu acho que sim. Nós estamos suficientes de ter uma professora tão famosa. E eu realmente amo o seu trabalho. Eu também. O seu urbanismo urbano é ótimo, mas eu estou feliz que ele voltou para o seu trabalho. Escola do East Coast a week. Eu devo pôr essas galerias pretensíveis. Eu vou falar com a galera aqui pra ver se você ia influenciar alguma coisa no jogo. Você sumiu, cara. Você sumiu, cara. Você conhece a Rachel? A Rachel? Ok, né?